Cabeça pra Cima 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 Cima Cabeça pra Cima C gruppe Cabeça pra Cima Cabeça pra Cima C richtig crédito, viu? Pastor e psicanalista. Acho que é muito bom. Fazer essa junção, né? Isso aí, eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Olha, mas está também com a gente a querida Lúcia Muniz, vocês também já a conhecem, ela que é psicóloga e também palestrante. Falar desse tema só tinha que ter você aqui. Quer dizer, não é só você, mas eu precisava ter você aqui, viu, Lúcia? Um imenso prazer poder estar aqui, né, e trocar sobre esse tema que é de fundamental importância mesmo, que a gente não nasce pessimista, não nasce otimista, a gente aprende, a gente acaba, em função das questões da vida, se tornando e tem como retomar uma posição mais favorável de vida. Bacana, bacana. Ainda bem que tem como, né? Essa, eu acho que é a principal beleza do ser humano, né? A gente sempre pode dar uma virada, né, em questões, qualquer tipo de questão da nossa vida, né? Isso é bacana. Vamos já ver como, porque aí é que mora o problema, muitas vezes, né? A gente completa o nosso time de hoje, o Milton Nascimento. Vocês ainda não o conhecem, é a primeira vez dele aqui no Cabeça Pra Cima, ele é escritor, mentor e coaching financeiro, também treiner de neurolinguística e neurosemântica. Olha só, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Celeste, muito obrigado por estar aqui. Eu acredito que esse tema tem tudo a ver, né? Até pelo momento atual que a gente está passando. Verdade. É, que as pessoas estão muito pessimistas por causa de crise, mas será que realmente é tudo isso que estão falando? Eu acho que vai ser bem bacana esse debate de papo nosso aqui. Pode até ser tudo isso que estão falando aí, né? Eu volto para a minha colocação. A grande questão é como lidar com tudo isso, né? Que está acontecendo aí, porque às vezes a gente até vê num momento de tamanha crise, aí o pessoal começa a falar assim, não, mas olha só, num momento de crise, mas fulano, de repente, pá, encontrou o caminho dele, pensava que estava bem, fazendo não sei o quê, agora que ele descobriu que não estava tão bem assim, agora que está melhor essa coisa toda, né? Então, é muito interessante essa questão do ser humano. Nós somos mesmo previsíveis? O ser humano é previsível? No seu comportamento, na sua maneira de reagir, de olhar o mundo? Junto a essa pergunta, a outra afirmação que eu fiz ali no início, a forma como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, com as coisas ao nosso redor, entregam a gente, deixam, né? Logo um dedo duro aí para mostrar como é que a gente encara a vida, isso é assim mesmo? E aí? E aí? Sempre sou eu? Agora quem quer começar? Bom, é... O ser humano, ele tem aspectos previsíveis e aspectos imprevisíveis. Por exemplo, se acontece algo de muito ruim na minha vida, nós, por exemplo, estamos aqui no Brasil nesse período de crise econômica, que o percentual de desempregados está elevadíssimo, né? E, de repente, eu fico desempregado. Se eu for olhar somente pelo ponto de vista de que o desemprego é uma coisa ruim, alguém me olhando de fora vai dizer, o Bruno está triste porque ficou desempregado. Mas como as pessoas não têm a capacidade de lerem os meus pensamentos e saberem o que se passa dentro de mim, de repente a minha resposta a esse desemprego pode ser diferente. Eu queria sair daquele trabalho, eu queria uma nova perspectiva de vida, eu queria fazer algo novo. Então, eu passo a ver aquele desemprego como sendo algo, de repente, não positivo em si, mas algo que vai me abrir uma nova porta mais à frente. Desemprego, de maneira geral, é algo desagradável, é algo ruim, as possibilidades de vida da pessoa são reduzidas. Mas como as pessoas estão reagindo diante do desemprego? Tem pessoas que estão otimistas e pessoas que estão pessimistas. Eu não gosto nem de fazer essa dualidade, otimismo versus pessimismo, né? Porque o pessimismo, se for observado do ponto de vista até da filosofia, ele não tem necessariamente uma relação com o negativismo. Então, eu gosto de falar de pessoas positivas e pessoas negativas, mas sem também querer polarizar. Porque tanto pessoas que tendem mais a serem positivas, elas têm momentos negativos também. E pessoas que são mais inclinadas ao negativismo, elas têm momentos positivos também. Nós somos uma junção, né? De positivo e negativo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos as eleições presidenciais Donald Trump versus Hillary Clinton. Quando Trump chocou a nação americana e o mundo, né? Muitos americanos nas ruas de Nova York, que eram partidários de Hillary, ficaram chorando. Do outro lado, muitos americanos estavam sorrindo. É um só presidente para todos os americanos. Mas uns observam a vitória de Trump como sendo algo positivo e outros observam como sendo algo negativo. Então, vai depender de cada pessoa, né? É, isso aí. Interpretar o que se passa com ela. Eu entendo que as nossas crenças internas, crenças limitantes, nossos traumas adquiridos ao longo da vida, nos fazem ter condutas pessimistas. Então, o pessimista é aquele que acredita que tudo vai dar errado. Ele acha, ele age, o seu inconsciente, ele trabalha com esse mecanismo para conseguir a resposta que o inconsciente acha que o indivíduo quer. É como se fosse um, para ficar didaticamente explicado, um núcleo à parte. Não é, né? Mas está dentro de nós, mas de acordo com o que a gente dá a ordem para o nosso inconsciente, é o que ele vai processar. Então, o indivíduo pessimista, ele não acredita, ele está viciado na infelicidade. Ele não acredita que as coisas possam dar certo por crenças internas introjetadas. É diferente do realista. O realista tem essa coisa que o Bruno falou, da dose do otimismo e do pessimismo. Ele sabe usar da maneira certa, numa dose certa. E ele consegue reestruturar a sua busca do foco em cima daquilo que ele percebe que precisa ser modificado. O pessimista não consegue. Ele insiste na mesma conduta. Está pegando pesado hoje, né? Viciado em... Viciado em felicidade. Viciado em infelicidade. Caramba! Caramba! Eu achei muito interessante o que o Bruno e a Lúcia falaram. E eu sempre digo que nós somos seres emocionais. Nós somos regidos por emoções. E quando você é pessimista, uma emoção muito latente é o medo. Você tem medo de alguma coisa. E esse medo que faz você ficar pessimista. Porque qual a função do medo? É proteger a gente. Então você cria o tal do e-si, né? Ah, e-si deu errado. E-si não sei o que. Enfim, então quando você vê que esse pessimismo pode ter a ver com quem você é lá dentro, com as suas crenças, e também com as suas emoções, que é o medo de você ter de algo novo. Trump ganhou. E aí? Como é que vai ser? Né? Então... O mundo agora, como é que vai ficar? Meu Deus, né? Como é que vai ficar o mundo? Aí você cria um cenário que às vezes, na verdade, ele só foi criado por você. Não é um cenário real. É um cenário que a gente, pelas nossas crenças, pelas coisas que a gente acredita, né? Pela toda essa dualidade que a gente vê do mundo, do bom e mal, bonito e feio, que a gente tem isso dentro da gente, como será? Então, eu acredito que o pessimismo, a vitimização, tem muito a ver com essa crença medo, né? Que você... Essa emoção medo que a gente tem dentro da gente. Medo do novo, medo de se arriscar, medo de olhar de uma maneira diferente as coisas. De sair da zona de conforto. Eu creio também que tem um medo também de você se decepcionar, né? Porque quando a pessoa se acomoda no pessimismo, ela entende que a vida é ruim, a vida está indo mal e que nada vai melhorar mais à frente. Então, naquela acomodação, ela não cria uma ilusão. Nós costumamos criar ilusões na nossa trajetória de vida, né? Então, ela entende que depois ela não irá se desiludir. Ela fica presa àquela visão negativa da vida e diz, ah, eu estou aqui e nada mais pode me surpreender à frente. É uma espécie de uma zona de conforto. É loucura, né? É loucura, porque a gente precisa ter muita noção disso, de que quando a gente chega num estágio, a estágio desse, de que nada mais pode me surpreender, é como se a gente estivesse morrendo, né? Quer dizer, o mundo acabou. Nada mais pode surpreender. Como assim? Esse mundo é dinâmico, né? Quando eu estou pensando uma coisa aqui, quando eu penso que uma coisa é dessa forma, ela já mudou. A gente vive num mundo tão dinâmico, tão dinâmico que nada, né? Nada fica da mesma forma e tudo pode ser mudado. É interessante porque vocês colocaram várias questões que merecem a nossa reflexão e merecem a gente considerar, né? Por exemplo, essa questão das experiências vividas, né? As experiências, os traumas, as coisas pelas quais a gente passa na vida, elas vão formando essa memória que podem nos tornar, vejam o que eu disse, podem, né? Nos tornar mais receosos diante da vida, podem criar um medo da vida e esse medo, ele pode ser paralisante, né? É bom a gente considerar que medo é bom, né? Sim. Sim, claro. É importante para o ser humano, né? É sim, ele protege você. O ser humano precisa ter medo. Se ele não tiver medo, né? Também ele vai talvez se arrebentar de uma forma extraordinária na vida. Ele é um regulador que é positivo. A grande questão fica aí na medida como que a gente vai utilizar isso. Aqui o nosso tempo voa, né? Passa super rapidinho. Eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo e a gente vai para o intervalo. Eu queria voltar com vocês falando um pouquinho sobre essa questão do medo e a questão de experiências. Porque eu, por exemplo, penso que experiência pode ser a pior coisa na vida de uma pessoa. Por mais positiva que ela seja, por mais sucesso que a gente tenha tido com ela, pode ser a pior coisa da vida. Acho que é horrível quando alguém diz assim, olha, não faz isso não porque eu já fiz e deu errado. Isso não funciona. E também quando diz, pode fazer, pode ir lá porque olha, eu já fiz e dá certo. Eu sou uma pessoa, o momento que eu fiz, o contexto que eu fiz, pá, né? Deve servir como parâmetro, mas não pode servir como um negócio de agora ou vai ou então não vai, né? Mas isso é a minha opinião. Eu queria ver como é que vocês pensam. O que é que vocês pensam a respeito da experiência e também do medo. Próximo bloco, vamos lá. Isso aí, olha, hoje a gente está aqui conversando sobre aquelas pessoas que parecem que são assim, um imã de atrair problemas. Até aí, tudo bem, né? Todos nós atraímos problemas, atraímos coisas positivas e coisas negativas. Mas aí vem aquela história, como é que a gente reage diante dessa questão, diante dessa atração? Quando você pega um problema, se depara com um problema, como é que você reage? Você começa a dizer, odia ou vida ou azar? Você começa a falar, por quê comigo? E aí? Como é que isso reverbera na tua vida? Te paralisa ou te alavanca? É disso que a gente está falando aqui, né? Coisas nesse sentido. Mas eu queria entender com vocês, como é que funciona, o que vocês acham da experiência de vida? Eu percebo que a experiência, ela vai proporcionar a tendência a uma determinada vertente, a uma determinada forma de resultados. E a pessoa que é realista, ela está preparada para que esse resultado seja favorável ou desfavorável. Porque a pessoa realista, ela tem suporte emocional para viver tanto o sucesso como o fracasso. E ela vai usar aquilo que ela está vivenciando como forma de aprendizado. Então, se der certo ou errado, ela vai buscar recursos naquilo para ir para uma nova etapa, para reeditar as suas possibilidades. A pessoa pessimista, ela já tende a não arriscar. Ela vai pegar aquela possibilidade e usar como um bloqueio, porque ela acha que não é capaz de executar, vai se auto-sabotar, vai se vitimizar e vai tender a fugir dessa busca de realização. Aham, pode ser. É aí que entram as coisas que a gente acredita. Eu acho isso muito importante. Então, você às vezes forma uma crença pela uma experiência que você viveu. Ou que outro viveu. Ou que outro viveu. Então, uma crença conforme uma opinião, ela é muito fácil de você tirar dentro de você. Agora, quando ela é uma experiência, você tirar essa crença do medo, do pessimismo que existe, isso daí realmente é um pouco mais difícil. Claro que tem como tirar. Mas, enfim. Então, as experiências, elas contribuem muito nessas coisas de você ser pessimista ou otimista, maneiras de que nem você falou, de ouvir, dar o azar, de ver um problema. E aí, o que você faz? Acredito muito que se você... A maneira que você vê esse problema que está chegando para você. A maneira que você olha, você vê que aquilo é um momento determinante. Você fazer a pergunta certa, porque a gente faz uma pergunta errada. Você fala, por que que está acontecendo isso? O porquê ele te remete ao passado. Te remete à nostalgia. Te remete à coisa ruim. Quando você fala, para que que está acontecendo isso? Você está se remetendo à solução, a futuro. Então, quando você tem algum problema, alguma coisa que você tem que resolver rápido, e você fala, para que isso? Naturalmente, você já mudou a consciência do ruim. Ai, meu Deus, para que? Ó a vida, ó o azar. Para que? Não, deve ser para alguma coisa. Para eu me melhorar, para eu poder fazer diferente, para eu ser outra pessoa. Isso nos remete a uma questão, agora eu vou falar com o pastor aqui. Porque a gente diz, né? E é uma coisa que a gente aprende com a palavra de Deus, é que, na verdade, Deus nunca nos dá nenhum tipo de problema que a gente não possa suportar. Ele nunca será tão grande que a gente não possa suportar. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, tudo que vem e que acontece com a gente pode nos aperfeiçoar, pode nos melhorar. Isso depende da gente ser crente? Isso é coisa de evangélico? Como é que é isso? Na verdade, nós estamos em um mundo que o sol aparece para todos, né? O sol e a chuva são para todos. Então, tanto crentes como não-crentes experimentam essas variações da vida. A Lúcia falou sobre essa questão de ser realista, né? Realista no meio, num extremo o otimista e no outro extremo o pessimista. Se eu pudesse fazer essa classificação com relação à Bíblia, embora a Bíblia não trate dessa questão, realismo, otimismo, pessimismo, mas está ali nas entrelinhas, não diretamente ela trata, né? Eu poderia dizer que a Bíblia e os ensinos, por exemplo, do Senhor Jesus são realistas. De que modo eles são realistas? O Senhor Jesus falou para os seus discípulos que no mundo eles teriam aflições. Então, ele não procurou tirar os seus discípulos da realidade, não procurou criar um mundo fantasioso para eles. Disse também para os seus discípulos no Sermão da Montanha que cada dia carregaria em si o seu mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se você abraça essa realidade e fica somente nessas duas sentenças que no mundo teremos aflições e basta cada dia o seu próprio mal, você, de repente, se torna uma pessoa pessimista. Mas no realismo, você tem uma complementação entre o otimismo e o pessimismo. Ao mesmo tempo que o mundo é mal, que tem o mal a cada dia, o Senhor Jesus disse para nós não andarmos ansiosos porque Ele cuida de nós. Assim como Deus alimenta as aves do céu, né? E veste as plantas, as flores, né? E quando o Senhor Jesus disse que no mundo nós temos aflições, Ele disse também tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, você vai estar em um contexto de aflições, mas dentro dessas aflições você pode ter a vitória. Que é isso aí, né? Vocês vão ter problema, não vem? Não tem problema. Todo mundo tem problema. Ele está mostrando as duas coisas. Mas tenham bom ânimo. Isso significa vai à luta, né? Porque eu venci o mundo significa eu venci o mundo, você vai vencer. Você vai vencer. E a própria Bíblia nos diz o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, toda dor, como diria o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, viu? Por enquanto, ela passa, né? Ela passa. E repara que fala que o choro vai existir. É, vai existir. Vai existir. Então, eu acho que isso é fantástico. E dentro dessa coisa, né? Muitas vezes a gente atrai, atrai problemas. A gente consegue só olhar e achar que, poxa, tudo está acontecendo com a gente, né? Os problemas estão chegando e a gente não consegue fazer essa virada. Não consegue fazer essa virada. Você trabalha, né? Você aí é um coach de neurolinguística e neurosemântica, né? Isso, primeiro explica pra gente o que é uma coisa e outra. E como é que isso pode ajudar, por exemplo, pessoas que têm esse tipo de postura, não conseguem olhar o copo meio cheio, só enxergam o copo meio vazio. Como é que funciona isso? Eu vou, né? Primeiro eu vou explicar o que é neurolinguística e neurosemântica. Neurolinguística é quando você é congruente nos seus pensamentos, no que você fala e no que você faz. Então, não adianta você querer pensar o bem, falar o bem e fazer o mal. Então, você não é congruente. Então, a neurolinguística, ela te coloca nesse caminho pra você ser congruente com as coisas que você realmente acredita, com as coisas que você quer fazer. Já a neurosemântica, além disso, aí você quer fazer o bem. Ela pergunta, mas, Celeste, o que é fazer o bem pra você? Você quer fazer o bem e amar o próximo. Mas o que é amar o próximo? Amar o próximo é tratar todas as pessoas da melhor maneira. O que é tratar da melhor maneira? É poder me doar sempre. Aí trabalha o significado. Essa é a neurosemântica. Então, essa seria a diferença. E eu vou te responder com uma história bem interessante. Havia um pai e um filho. O filho chegou pro pai e falou assim, Papai, por que às vezes tem dia que eu não quero fazer nada? Porque tem dia que parece que tá tudo dando errado. Parece que a vida não presta. Aí o pai olhou pro filho muito sabiamente, chegou e disse assim, meu filho, isso também acontece comigo. Tem dias que parece que eu não quero nada. Tem dias também que parece que eu não tô afim de nada. Tem dia que eu tô com raiva, né? Quero gritar com as pessoas. Tem dia que eu acho que tá tudo errado na minha vida. É, mas, papai, mas e aí? Mas como é que é isso? Como é que o seu líder? O pai disse assim, meu filho, existem, é como se tivessem dois lobos dentro da gente. né? Então, tem aquele lobo que é aquela pessoa que você vai sentir isso, mas você vai ver, não, a vida é excelente, eu vou continuar, eu vou continuar o meu propósito, eu vou seguir meu caminho, eu vou fazer as coisas boas. E tem o outro lobo também que tá dentro de você, que é aquele que não quer fazer nada, que acha que a vida não presta, que o mundo tá ruim, que a vida é ruim. Aí o filho perguntou, mas pai, qual dos dois é o mais forte? É aquele que você alimenta mais. Então, depende da gente. A maneira que você vê, a maneira que você alimenta, a maneira que você percebe as coisas que você acredita, o que você quer, essa vai crescer dentro de você. Então, quando você realmente presta atenção no mundo realista, pessimista, otimista, se você é muito pessimista, isso é o que você vai ter da vida. E realmente, Celeste, eu acredito que as coisas acabam dando errado, porque você... Você acaba traindo tanta coisa assim que acaba dando errado. Então, quando você percebe que depende de você essa transformação, você, ao invés de alimentar o lobo ruim, o lobo bom, que é o lobo da alegria, de ver, mas pra que que tá acontecendo isso? Poxa, o que que eu posso fazer diferente? Eu acho que sim, aí a vida da pessoa realmente... Começa a mudar, começa a... Isso aí, melhorar. E assim, a gente tá falando aqui muito em ser realista, ser realista, ser realista, eu queria trazer, né, um olhar pra essa questão, dessa palavra e desse conceito, né, porque ser realista é você... Eu penso assim, né, vocês já qualificaram, mas eu queria reforçar um pouco, né, você olhar, você ver os prós, você ver os contras, né, você diz, olha, tudo aqui indica essas possibilidades. Agora, como eu vou lidar com elas? O que que eu posso fazer? Ser realista, não é? Na verdade, a gente dizia assim, não, mas a economia tá como tá, não vai dar certo, né, essa é a realidade. Quantas vezes a gente enfrenta situações que parece que não tem a menor possibilidade de acontecer, mas a gente enfrenta, a gente busca o caminho, busca a brecha certa, e a partir daí a gente muda aquela realidade, não é? Por que comigo? Por que comigo? Por que que só comigo não dá certo? Por que? Só comigo não dá certo. O que que eu tô fazendo de errado que só comigo que não dá certo? Não está mudando conduta, não está mudando crenças, não se sentiu realmente prejudicado naquela conduta para que causasse mudança. Porque a gente só muda quando nos incomoda muito. E muitas vezes o pessimista, ele tem o rótulo de cuidador e protetor. Então as pessoas que estão em torno dele, na família ou os amigos, o acolhem nesse rótulo, porque as pessoas querem essa retroalimentação que chega a ser patológica. Então elas começam a limitar ainda mais a conduta dessa pessoa, ao invés de pontuar aquilo que poderia ser mudado. Então a gente só muda quando nos incomoda profundamente. Uau! Isso é forte, né? Isso é muito forte, né? A gente só muda quando nos incomoda profundamente. Só uma adenda. E todos têm recursos internos. Nós temos potencialidades e recursos externos. Nós fomos feitos assim, por Deus. Nós precisamos acessá-los. E muitas vezes a gente não entra nesses recursos mais, de maior potencialidade para não sair dessa zona de conforto. Mas quando nós decidimos e começamos a acessá-lo, as coisas fluem de maneira diferente. A energia, ela se move e fica mais favorável. São os lobos, né? São os lobos dentro da gente, né? São esses mecanismos, exatamente. Isso. Isso é muito interessante o que a Lúcia falou. E realmente funciona assim, né? E é bacana que quando você começa a ter essa consciência que ela falou, as coisas já começam a se tornar diferentes. Porque, na verdade, ninguém ensinou isso a gente. Ninguém falou isso pra gente. Porque nós somos... E às vezes a gente vive naquele automático, né? Aquela coisa sempre, 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 sempre. Então, quando você percebe que você pode sair do automático, você pode fazer diferente, você pode tirar essa vitimização que... O que acontece com a pessimismo ou vitimização? Você, às vezes, quer o quê? Eu não quero... Eu culpo o outro. Eu não tenho culpa. Porque eu sou vítima. Porque a pessoa não quer assumir essas coisas. Então, é muito importante quando você ver que depende de você... Se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar seus resultados, depende de mudar o que você acredita, a maneira de você se portar. Quando você vê que você tem um motivo maior pra isso, você muda. Agora, isso, às vezes, requer coragem, né? Muito. Porque você tem... Sempre, sempre, sempre. Muita, Coral. Toda mudança retira você da zona de conforto, né? Pois é, né? Mudar, mudar, mexe com o nosso status quo, tira da zona de conforto. Muitas vezes faz você ter que abrir mão de coisas ali que estão... Ah, tá bacana. Ah, tá bom. Mas é porque tudo na vida tem um preço, né? Às vezes, o estado de conforto e tal, também vai te levar a um estado de submissão, de falta de movimento. mas quando a gente está em situação de estresse, né? Estresse por essa questão de... Ah, só comigo, né? E como você está no estado de estresse? Como sair desse estado de estresse? Como vencer essa barreira pra poder enfrentar os problemas, né? Pra poder enfrentar os problemas. Pra resolver alimentar o lobo certo, né? Aquele que vai fazer diferença na vida. São os chineses, né? Que definem o mesmo... Eles têm o mesmo desenho, a mesma figura pra significar crise e oportunidade. Né? A mesma figura, porque sempre que você tem um estado de crise, sempre que você tem um problema, você tem também uma oportunidade de ir pra um lado ou pra outro lado. como enfrentar os nossos medos, os nossos lobos, as nossas crises, os nossos estresses e conseguir vencer e conseguir ver o copo meio cheio. Logo depois do nosso encontrado. Vamos lá. Isso aí. Eu espero que ao final desse programa você possa dar uma olhadinha pra você e você possa dizer onde é que eu tô? Onde é que eu tô paralisando? Onde é que eu tô paralisado? E como é que eu vou sair dessa lama jacaré? Qual é o passo que eu vou dar? Se você não tiver forças, ora, pede ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Sabe? Porque é promessa dEle. Ele não nos dá nenhum problema que nós não possamos superar. Agora, lembra? Quando foi pra ressuscitar Lázaro, Ele podia tirar aquela pedra do túmulo, mas Ele não tirou não. Ele foi lá e mandou alguém tirar a pedra porque alguém humano podia fazer aquilo. agora, a ressurreição Ele fez. Ele é capaz de te ressuscitar também, sabe? Fazer você sair aí desse estado de problema, dessa dependência, dessa coisa de que você acha que tudo só acontece com você. Não é verdade. Não é verdade. Pastor, quando a gente estava falando sobre esse tema, uma amiga me perguntou o seguinte, mas vem cá, uma pessoa que ela vive assim, isso não é uma questão espiritual? Isso não é maldição? Isso não tem a ver com essa coisa de espiritualização? Sim, nós somos seres físicos, materiais, mas também espirituais. Então, eu creio que tudo que ocorre nas nossas vidas tem um fundo espiritual. Eu não tenho uma visão puramente materialista da vida. eu identifico que uma depressão, uma tristeza, além de ser um fenômeno psicológico, pode ser também um fenômeno de cunho espiritual. Tem também a questão demoníaca, que é tratada por nós, evangélicos. Uma pessoa pode estar com influência demoníaca em sua vida, fazendo com que a sua condição psíquica se deprima. Mas eu gosto de pensar também da seguinte forma, que as tristezas, os momentos amargos que nós experimentamos nas nossas vidas, eles também fazem parte de um propósito, de um plano de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, a teologia calvinista, os calvinistas ensinam que Deus é soberano e que tudo que acontece sobre a face da terra passa pela soberania de Deus e que nada acontece sem que Deus assim não permita que aconteça. Por isso, a pergunta para que ela é mais importante do porquê, né? Para que e porquê, por exemplo, são duas formas de você interpretar ou procurar interpretar aquele fato que acontece. E à luz da fé, como cristão, eu interpreto todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todos os desertos que surgem ao longo da minha caminhada como sendo oportunidades de crescimento, de aprimoramento na fé. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua carta aos filipenses, ele disse o seguinte, uma sentença maravilhosa, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação engloba tanto situações boas como situações mais. Ele até define lá, né? Define, né? Foi apedrejado, passou fome, escarne, ele sofreu também. E reparem que o apóstolo disse que aprendeu. Então, a fé nos ensina que nós também podemos aprender a lidar com as diferentes situações da vida. Nós podemos, entre aspas, trazer certas soluções para as nossas vidas dentro de abordagens psicológicas. não sou preconceituoso com elas, até porque eu sou psicanalista também, né? Mas a fé é muito importante no processo de você se tornar uma pessoa mais otimista diante da existência. Você crer que existe um Deus, crer que você não é fruto do acaso, você é aquela pessoa que não vai declarar que a vida é uma grande ilusão, como diz a música popular, né? É verdade. Aliás, tem pesquisas científicas que já comprovam, né? Que a fé, ela é uma alavancadora, né? Da saúde, da qualidade de vida, dessa coisa toda. Pessoas que já foram, puderam ser curadas. Não estou falando do milagre, mas que elas conseguiram se restabelecer, né? E facilitar a cura de tratamentos por conta da fé, né? Da sua força de fé. É, como nós somos seres psicossomáticos, a nossa maneira de pensar e falar, tanto é que a neurolinguística não fala no fracasso, né? Ela fala... No feedback. É, e feedback falam em recursos, né? Então, você... Se você entender como aquilo que não deu certo como fracasso, você vai introjetar uma situação e se você entender como recurso e possibilidade de ultrapassar aquilo, aquele lugar onde você já chegou, você vai conseguir otimizá-lo muito mais. Então, a nossa estrutura como um todo, ela precisa de que a gente fale coisas favoráveis. aquilo que a gente fala na nossa psicofisiologia é metabolizado. Então, tem coisas que eu começo... A Bíblia diz, né? É, trazer à sua mente aquilo que nos traz esperança. O que eu vou trazer à mente? Não importa. Segue a regra. Então, eu penso em alguma coisa. Quando eu penso no mar, se o mar me acalma, o meu cérebro tem pouca diferença em determinar se eu estou de frente ao mar ou se eu estou imaginando o mar. Até o cheiro eu consigo exalar. Então, o que eu preciso é trazer possibilidades novas para a minha percepção. Isso faz toda a diferença. E todo o meu metabolismo, minha psicofisiologia vai atuar nesse sentido. Tanto é que as pessoas que trabalham com reconhecimento, não, gratidão, são pessoas que têm um nível de imunidade maior. Verdade. As pessoas, isso é cientificamente comprovado. Verdade. Porque só é grata aquela pessoa que se sente merecedora, quem se sente merecedor tem uma boa autoestima. Então, ela pode reconhecer as coisas boas. Perfeito. É muito interessante, né, o que a Lúcia falou que o feedback da neurolinguística, né, diz que não existe fracasso, existem feedbacks. É porque você aprendeu como não fazer. Então, até o não fazer é um aprendizado. E quando você começa a ter essa percepção que as coisas estão dando errado e você aprendeu de uma maneira que isso vai te levar para um outro caminho, para uma outra perspectiva, para uma vida melhor, as coisas se tornam muito mais fáceis, né, porque você vê tudo como um aprendizado. Então, e você falou uma coisa interessante, é quando a gente está nesse, na sua pergunta, você falou, e quando a gente tem medo? E como é que faz? Geralmente, você tem medo de coisas que, às vezes, nem aconteceram porque você está lá no futuro. O medo é uma emoção do futuro. Então, como é que a gente traz para a vida presente? a primeira coisa é respirar. Se você chegar, você está com medo, você tira só quatro respiradas, assim, bem... Diafragmática. Você volta para o presente. Você sai de lá da situação do futuro e volta para o presente. Depois disso, você olha o medo, o medo de que você está. na hora que você aceita esse medo, você vê que ele existe. Você está enfrentando o medo, né? Você está enfrentando o seu problema, você está, tipo assim, eu vejo você. Na hora que você vê o medo, você está ali com ele, você está encarando ele, na hora que você faz isso, você está se dando permissão de você transformar o medo. Na hora que você olha para ele, você sim, porque quando você foge dele, você nunca vai transformar. É isso aí. Na hora que você aceita o medo, você transforma. E nessa transformação, você vai dizer que você é muito maior que ele ou você vai aprender a andar junto com ele. Porque se você pegar assim, aqui é o medo, para cá, para cá, para cá, você está lutando contra o medo. Na hora que você aceita, ele vem junto contigo. E quem domina? É você, não ele. É isso aí. Quando eu me potencializo perante ele, eu uso meus recursos internos, eu faço com que ele seja diluído. Então, as perguntas que ela falou, a gente usa biosíntese. Para quê? Para quem? E eu preciso? Tem coisas que eu posso me abstrair. Nem tudo eu preciso conter. Então, eu preciso selecionar aquilo que eu vou conter e aquilo que eu vou diluir. Foi falado da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu fiz alguns cursos nessa área, né? E tem um conceito na neurolinguística que é o mapa, não é o território. É o território, isso é. O mapa do Brasil representa o Brasil, mas não é o Brasil. Então, tem uma situação específica e objetiva. Mas qual é o meu olhar para aquela situação? Como eu estou classificando aquela situação? Será que eu estou sendo preciso? ou estou nas minhas ilusões negativas, né? De maneira que, se eu as excluir, eu posso observar aquela mesma situação dentro de um prisma positivo, né? É, o pastor Samuel, ele costuma dizer assim que, às vezes, a gente se deixa derrotar pelo rastro da cobra, né? Exatamente. Porque a gente olha o rastro da cobra e a gente começa logo a imaginar que tem lá uma... Como é aquela cobra enorme? O nome que tem? Ah, sucuri. Pois é, né? Você já imagina uma... Aí você vai, se você enfrentar e for lá atrás do rastro, for atrás da cobra, às vezes você vai ver que é uma porcariazinha de uma cobra, que ela só se mexeu muito, né? Foi fazendo um caminho maior do que era e você vai chegar e você vai vencer a cobra. E eu queria também colocar uma outra coisa aqui diante das coisas que vocês estão colocando, porque até na nossa relação com Deus, né? Essa coisa do significado de como a gente muitas vezes coloca para o outro a responsabilidade, coloca para Deus a culpa, né? Por exemplo, com o pecado. A gente diz, não, mas espera aí. O pecado é castigo, né? Eu estou sendo castigado porque eu pequei. E coloca isso como castigo, quando na verdade o pecado ele não é castigo, ele é consequência. Ele é consequência. Ele é consequência das nossas atitudes. Ele é consequência daquilo que a gente faz. Porque a Bíblia, o nosso manual de regras e procedimentos, ele está lá. Se você seguir, você vai se dar bem. Vai se dar bem, né? E aí, é, você vai viver de uma forma plena e abundante. A Bíblia está cheia disso. Não. Se você fizer assim, legal. Se você fizer assado, você vai ter problema. A gente faz assado, se dana, né? E depois diz assim, ah, Deus está me castigando. Ele não está castigando, né? Ah, eu estou em pecado. Eu desobedeci. Pecado é desobediência. A gente sair, né? Ali dos, do caminho, dos planos que Deus estabeleceu. E aí, a gente vai se dar mal. A gente vai ter problema. Eu gosto de relacionar isso a essa atitude de enfrentamento da vida, né? De enfrentamento, de problema, dos medos que a gente tem, né? É, encarar medo é para a gente grande, né? É para a gente grande. A gente, mas a gente precisa fazer, porque se o medo nos encarar, ele vai nos derrotar. E tem uma coisa, Celeste. Na prática, nada, o gigante não é tão grande quanto parece. No imaginário, na possibilidade, ele é muito vultuoso. mas na prática, como você falou, a cobra era, de repente, uma, era pequenininha, só que se rastejou e se mexeu muito, fez um grande, uma grande marca, né? Tudo que a gente parte para a prática, a gente se poupa, porque a gente não precisa ficar tão ansioso e é muito mais fácil do que ficar na imaginação. Verdade. E o gigante, ele pode ser maiorzão mesmo, né? Mas aí, vamos analisar, vamos olhar para esses gigantes e ver qual o ponto fraco dele. Foi assim que Davi venceu o gorilho. foi assim, foi lá e disse assim, tá bom, ele pode ser daquele tamanhão, mas olha, eu tenho uma pontaria bacana, né? Eu tenho uma pontaria bacana e eu não vou ficar com medo dele, não vou encarar ele mesmo e vou matá-lo, né? E chegou lá. O pessimismo, ele pode contagiar? Pessoas pessimistas, pessoas negativas, elas podem contagiar, contaminar o outro? Dizem que contagia até as plantas, As plantas, as plantas, a água, né? Tem uma experiência de um japonês que ele botou a água, a pessoa falando coisas ruins, aí vem uma moleca, fica escura, fica toda estranha, toda feia, tem a pessoa falando coisa boa, ficou linda, parece um diamante, as molecas da água. Por isso que em muitos... Então, contagia mesmo, né? Muitos consultores, aí você pede um copo d'água, você não bebeu até o final da sessão, a pessoa troca a água, porque tem aquela energia, tudo que foi falado e vivido ali. É verdade. É isso aí, é isso aí. Na verdade, a gente vive, né? Num mundo vivo, esse mundo, tudo no mundo é vivo, né? E a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda, com quem a gente conversa, né? O que está sendo colocado na cabeça da gente, a gente tem que encher a mente da gente com coisas boas mesmo e isso vai fazer a diferença. É questão de escolha, né? Você que escolhe o que você quer encher a sua cabeça, as pessoas que você quer andar, as coisas que você quer fazer e Deus dá esse poder para a gente, né? Que nem você falou, a Bíblia tem essa parte boa e a parte em qual você vai seguir? É você que definiu. Então, você que escolhe o que você quer de bom, o que te faz bem. E isso é o privilégio, a beleza da vida é você escolher. Claro que a gente quer escolher sempre e sempre que nos faz bem. Mas por que escolhe coisas ruins? Então, basta, será que eu estou ganhando alguma coisa escolhendo aqui ruim? Eu penso também no Celeste. Não, né? O bom é aqui. Então, é questão de escolha. Na alegria, independente das consequências, você estar em estado de alegria por estar vivo, por exemplo. Aquele premiado filme A Vida é Bela, né? Que lindo. Filme italiano, filme lindo, né? Retrata um pai em um campo de concentração com um filho, né? E ele fez o filho acreditar que eles estavam em um jogo, uma brincadeira. Ele tirou da visão do filho os horrores do campo de concentração, do nazismo, da guerra. Naquele momento, ele não estava trazendo o filho para fugir da realidade. Porque ali não tinha como mudar aquela situação, aquele panorama, né? Tem pessoas, por exemplo, que estão no leito de hospital e vão morrer mesmo, né? Mas elas podem ter a oportunidade de se alegrarem ali com Deus, entenderem que tem um pouco de vida ainda restando para elas. E a questão, Celeste, do contexto, da contextualização da família, de amigos. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que tem aquela conduta repetida de pessimismo, né? De... 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 A palavra fugiu. De trazer. De auto flagelo, de auto sabotagem. Essa pessoa, muitas vezes, é reforçado e protegido pelos que estão à sua volta. A partir do momento... Coitadinho. Que fica sendo pontuado, eu acho que quem está à volta pode ajudar. Primeira pessoa que está vivendo aquilo, que retém essa energia, ela precisa se perguntar se é a vida que ela quer ter. Se a vida está tendo resultados que ela esperaria. Que ela esperava. Então, a partir daí, ela precisa buscar, fazer uma listinha de quais resultados ela quer obter. E ela precisa, porque essas pessoas pessimistas, elas tendem ao isolamento, atendem à rigidez, elas tendem a uma... Porque elas ficam numa bolha de proteção. Então, as pessoas que estão em torno, de uma maneira... Porque as pessoas estão daquela forma, elas não são, elas têm potencialidade de mudança. Se quem estiver à volta perceber e poder falar com pontualidade, mais com delicadeza, com amor, as pessoas vão ter um feedback de que não é tão agradável, nem para ela, nem para o outro. E o que você está dizendo é que muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, na verdade, se alguém começa com esse ouvida, ou dia, ou azar, o que a gente tem que fazer é ajudar essa pessoa a ter um outro olhar. É não facilitar. Não é um coitadinho. coitadinho é se a gente começar a passar a mão na cabeça e estabelecer um mecanismo onde essa pessoa fica estagnada. O que ela precisa é uma alavancagem para sair e ir em frente e ter um outro olhar. Gente, eu tenho que ir para o intervalo, nosso último intervalo. Eu vou e volto já já para considerações finais. Vamos lá. Isso aí, queridos. O programa acabou, né? O meu tempo acabou, mas eu não posso deixar de apresentar para vocês aqui esses dois livros. A gente vai deixar no nosso Facebook a indicação dele, tá? Eles são livros do Hilton Nascimento e tem tudo a ver com o assunto que a gente está tratando hoje aqui e podem, com certeza, ajudar você. Hilton, onde a gente pode achar esse livro? as pessoas que tiverem interesse em comprar? Tem na Livraria Travessa, Cultura, tem também pela internet. Pode pesquisar lá que está no Rio de Janeiro. Perfeito. Mais informações no nosso Facebook que você vai lá, vai curtir e vai procurar e comprar esse livro. Queridos, muitíssimo obrigada pela possibilidade da gente refletir aqui sobre esse tema hoje, né? Eu sempre digo que o mais importante aqui não é a gente chegar a uma conclusão, mas a gente levantar a possibilidade, levantar a questão que permitam as pessoas pensarem. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Ok? Que agradeço, Celeste. E que possamos ser mais realistas. Isso aí. Né? E administrarmos as coisas como elas são, não como gostaríamos que fosse. Perfeito. gratidão por estar aqui, né? Estou muito feliz e seu programa é sensacional. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Lembrei de uma frase de um professor quando eu estudava ainda no ensino fundamental, né? Que ele disse para a turma e nunca mais esqueci. Ele disse que a diferença entre o pessimista e o otimista é a seguinte. O otimista sofre uma vez só. O pessimista sofre o tempo todo. Isso aí. Muito boa. Muito boa essa, né? Muito boa. É melhor a gente sofrer uma vez só. Uma vez só. Melhor a presença do primeiro. Vai lá e realiza, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que está aí em casa e participou com a gente. E a gente termina o programa com boa música e prostrados em teu altar. Canta pra gente. Paz. Sei que na hora do perigo Não me deixa só Sei que na hora da angústia Tu sempre estarás Do meu lado Eu sempre posso sentir Você aqui Tu não me deixarás Jesus Sei que na hora do perigo Não me deixa só Sei que na hora da angústia Tu sempre estarás Do meu lado Eu sempre posso sentir Você aqui Eu sempre posso sentir Eu sempre posso sentir